Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. Você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, me siga no Instagram, no TikTok, os links, junto com o link do site Natura, cupom de desconto vocês encontram na descrição do vídeo. E também vocês têm a opção de pesquisar por Perfumando Perfumando no Instagram e no TikTok. No vídeo de hoje vou falar sobre o perfume Giverny Blue Diamond, que ele é inspirado no perfume Goody Girl de Carolina Herrera, que é aquele famoso perfume do frasco em formato de sapatinho. Gente, olhem só a caixa. Olhem só a caixa. Esse perfume pertence à marca Giverny. A Giverny trabalha com fragrâncias inspiradas em perfumes importados. A qualidade do material da caixa. Tem todas as informações. A caixa é azul escura, está escrito o nome do perfume, tem as informações. Gente, olhem só pra isso. Olhem só pra esse frasco. Olhem só pra isso. Gente, olhem só que coisa mais linda. Linda, linda, linda. O frasco é o frasco do sapatinho, meu povo. A ponta, ela é... São nos mesmos tons de azul, só que aqui ele é mais transparente. De repente o celular não vai focar. Aí vai ficando mais escuro, mais azul. Esse aqui, ele é de 100ml. E aqui dá pra gente tirar o salto. Olha o salto, gente. É em plástico o salto, tá? E o frasco é em vidro. Ó, o salto escuro também. Tem até o saltinho aqui, ó, na ponta. Que coisa mais linda. Que coisa mais bem feita. E pra borrifar, ele é diferente do Good Girl, né? Que a gente aperta aqui em cima e borrifa. Esse aqui, ó, a gente vai tirar o salto. E um pouquinho do sapatinho pra borrifar. Ó, a gente tira assim. E aqui está o borrifador. Tá? Gente, quando eu recebi esse perfume, que eu me deparei com essa linda embalagem, nossa, eu fiquei assim, encantada. Eu sei que a marca de verniz já foi muito falado, mas só agora que eu pude conhecer essas preciosidades. Porque pra mim, uma embalagem assim, quem consegue desenvolver uma embalagem assim, é algo perfeito. Olhem só, gente. Que coisa mais linda. Agora chega de falar da embalagem, vamos ao que interessa, né? Eu sei que primeiro a gente se encanta só de olhar essa coisa linda, maravilhosa. E agora vamos falar do que interessa, que é o perfume. E aí, o Blue Diamond parece ou não parece com o famoso perfume do sapatinho, o Goody Girl, aquele tradicional do frasco todo azul. Gente, se parece sim. Se parece sim. Porém, com algumas diferenças, em questão de fixação e projeção. Lembrando que fixação e projeção variam de pele para pele, tá? Então, fica a dica pra vocês. Gente, ele é aquele perfume forte, marcante, chique, elegante, sofisticado, igual ao sapatinho de Carolina Herrera. Isso tudo ele tem. Qualidade ele também tem. Aquele perfume doce, que vem acompanhado do cacau, de várias notas aí, né? Gente, esse aqui, ele é muito parecido. Porém, pra gente fazer uma comparação entre questão de fixação e projeção, a fixação e projeção do Blue Diamond se comportou em minha pele da mesma forma que o Florata Red, o Boticário, que é o também inspirado no Goody Girl. Que de todos que eu conheço, é um que exala, fixa, exala, projeta de uma forma moderada, a marcante, mas também é um perfume de presença. Então, ele é parecido sim. Vocês podem comprar sem medo. Então, agora eu posso falar pra vocês com toda certeza. É possível vocês terem um sapatinho pra chamar de seu através da Giverny, através do perfume Blue Diamond e comprando com ótimo custo-benefício e excelente qualidade. Gente, lá no site, vocês vão encontrar sapatinhos de diversas cores e inspirado em outras fragrâncias importadas. Esse aqui eu amei. Então, vocês podem ficar em paz porque esse perfume, ele é maravilhoso. Ele fixou e projetou de uma forma moderada, na qual quem está no mesmo ambiente consegue sentir durante uma hora e meia, por aí. Depois, ele deu uma leve suavizada, continua a projetar e exalar. Tem um total de fixação umas 6, 7 horas, tá? Então, ele é algo assim. Ele vai projetar, as pessoas vão sentir e quem conhece Good Girl vai te perguntar se esse perfume é o Good Girl porque ele é muito parecido. Então, ó, povo brasileiro, vocês podem agora ter um sapatinho pra chamar de seu. Gente, que perfume maravilhoso. É isso que eu gostaria de falar pra vocês. vocês encontram os perfumes da Giverny no site da Paris Elisées. www.parisperfumes.com.br Vou deixar na descrição do vídeo. Não é parceria. Eu comprei e paguei. É uma opinião de consumidora. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. E não deixem de comprar essa joia rara. comprem porque eu tenho certeza que esse perfume será bem-vindo na coleção de vocês.